o salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o método de você está duplicando o carro solo rapaziada exatamente isso aí galera né terça feira né agora dia 23 vai ter a dlc do cassino tá bom pessoal então né vamos se precaver e faturar aquela grana tá com esse método solo que eu vou trazer para vocês agora beleza pessoal galera para fazer esse método aqui a gente vai precisar ter uma um apartamento de luxo com uma missão do golpe do lester em andamento aquelas missões verdes tá bom galera não é a do complexo e sim as verdinhas aqui tá bom galera essa daqui ó do planejamento aqui tá bom pessoal vão precisar ter alguma delas em andamento beleza vamos precisar ter é o bunker o centro de operação móvel tá bom galera dentro do centro de operação móvel tem um carro que eu quero duplicar eu vou duplicar o easy que é um carro tunado aqui na arena war tá bom é esse aqui ele vale quase 2 milhões de dólares tá bom você compra esse aqui leva na arena war e tuna ou a slavan vocês podem estar tunando também ela vale um milhão e oitocentos a cópia também por aí tá bom galera ou qualquer outro carro tunado aqui da arena mas esses dois são os melhores de valores de cópia tá bom galera o lg retropersonalizado você estuda também tá bom galera aqui é um carro da bene beleza vai lá na bene tá compra o rh8 vai na bene tuna ele e aí vai virar o lg retropersonalizado a cópia vale quase um milhão de dólares se você não tem a arena tá bom pessoal aqui é o seguinte ó ai caramba tô no lugar errado é bom vir aqui na warstock eu vou mostrar para vocês a configuração do meu centro de operação móvel aqui no espaço 3 eu tenho o armazém pessoal de veículo então aqui dentro eu vou conseguir deixar o carro que eu quero duplicar tá bom aqui dentro tem um easy beleza então vocês deixa é no armazém pessoal de veículos né espaço 3 beleza então aqui pessoal vou tá pegando o meu carro que eu quero duplicar e vou acelerar ele para fora aqui do com tá bom e pessoal a gente vai precisar também ter a boate tá bom ou na garagem b2 ou na b3 ou na b4 vocês deixa carros gratuito ou moto fagio um veículo que vocês vai perder tá bom pessoal então deixe lá que a gente vai usar a boate também beleza galera a gente vai parar o veículo aqui assim ó desse jeito que tá aqui tá bom encostar mais aqui no cantinho dessa forma aqui ó tá dando seta para a direita para armazenar no com tá vendo ali no canto superior esquerdo quando eu descer tem que estar aparecendo a bolinha azul do com tá bom ó não apareceu tá então vamos fazer o seguinte vamos ajeitar botar aqui o carro para poder fazer aparecer beleza então você vem aqui ó dá mais uma ajeitadinha tá bom provavelmente agora vai aparecer se aí apareceu tá bom entra no carro tem que aparecer seta para direita para ir no com e desceu do carro tem que aparecer a bolinha do com tá bom aí mano não tá aparecendo de jeito nenhum então vê se o seu centro de operação móvel é essa frente aqui a hauler tá bom galera tem que ser essa frente aqui se for aquela outra bico dona aqui aí ele vai ficar maior e automaticamente a traseira vai ficar mais para trás e aí não vai dar a bolinha azul aqui do com tá bom pessoal então agora é o seguinte a gente vai lá para para o eclipse tower tá bom pessoal a gente a gente vai fazer da seguinte forma a gente vai se teletransportar usando o modo de mira diferente tá bom galera vou mostrar aqui pra vocês o que vocês vai precisar ter nesse glitch galera aqui é o seguinte ó menu de interação vai vir aqui em opções de ocultar tá vamos vir aqui em serviço nos personalizado aqui ó é todos os serviços vão deixar personalizado e os demais em exibir para poder aparecer as missões em as azuis no mapa tá bom galera eu estou com o modo de mira diferente tô com mira livre assistida tá bom e a gente vai usar para poder se teletransportar nesse glitch aqui é necessário tá bom galera então é o seguinte ó vou vim aqui por equipe se tower tá bom o eclipse tower tá aqui eu vou me teletransportar por uma missãozinha azul que tá aqui no mapa tá vou iniciar ela aqui e vou num amigo com o modo de mira diferente tá bom galera eu vou usar o modo de mira diferente aqui ó eu vou usar o scott 3 aqui tá bom já sei que ele tá com a mod mira diferente tá bom galera então é o seguinte vamos confirmar a primeira tela de alerta e vamos cancelar a segunda assim a gente vai ser expulso do serviço beleza uma primeira cancela a segunda pronto como expulso do serviço tá bom galera agora a gente vai lá para o eclipse tower lá dentro da sala do painel do golpe galera aqui é o seguinte o eclipse tower aqui no caso é o meu você tem que tem que ser o de luxo ele vale um milhão e cem mais ou menos porque porque aparece essa opção aqui ó de estilo do apartamento tá bom então os de luxo tem como mudar o estilo beleza galera aqui no painel é o seguinte vamos ficar aqui ó a gente vai segurar o botão options tiver no ps4 estiver no xbox vai segurar o start aí você vai fazer o seguinte galera vocês vai dar um toque para a direita para dar a seta para a direita e soltar o botão start uma sequência do outro tá bom tô aqui para a direita solta o botão start de primeira tá bom galera vai vir para o painel e vai ter que aparecer o menu de pause tá então vocês vai tentando aí até vocês conseguirem beleza é vamos vir aqui em kit criminal clicou abriu fechou clique em pacote tubarão eles espera abrir aqui pode sair vem aqui agora aperta menu de interação vão vir estilo do apartamento tá vamos passar aqui o cursor em cima dos estilos dá uma clicadinha tá bom parece que já deu esse quando dá isso rapidinho assim galera parece que já foi de primeira tá deixa eu ver ó você vai clicando aqui em prévia tá bom galera vai clicando no estilo e não e não tá dando mais uma piscada preta é porque já deu certo tá comigo foi de primeira mas normalmente não é assim tá bom galera demora você fica clicando aqui você vai passando vai passando aí fica aí você clica em uma outra prévia aqui em outro estilo aí vai indo aí clica de novo vai dar uma tela preta vai ficar piscando de preto aí não ainda não deu certo quando parar de piscar igual o meu aqui rapidinho deu uma piscadinha rapidinho é porque deu certo aí você já pode sair aqui tá bom pessoal e aí vai ficar sem o mini mapa tá vendo ó sem o mini mapa tá agora mesmo é botão options né vai vir pause né e vamos tá fazendo o seguinte vamos teletransportar para uma missão perto da nossa boate beleza eu vou vim aqui pra essa daqui e é o mesmo esquema vamos iniciar vamos no amigo com modo de mira diferente tá bom vamos confirmar a primeira e cancelar a segunda pra gente poder ser expulso tá bom do serviço com o Dudu aqui já já bugou eu vou em outro vou no beck nativo tá bom galera e é o seguinte já mandar o sábado o Dudu ele falou que tá caminhão da gente então vamos escolher outro galera vamos escolher outro aqui tá bom e vamos vamos tentar aí tá bom galera chegando aqui ó a gente vai pegar uma moto fácil um rh8 que vocês têm aqui tá bom vamos acelerar e a gente vai aparecer do lado de fora sem a moto tá bom galera às vezes pessoal quando a gente vem acelera aqui da boate o mini mapa desbuga né e e volta aí beleza tá bom galera se não desbugar a gente vai primeiro duplicar lá tá bom eu vou e eu falar desbugou tá bom galera desbugou viu eu tô falando galera normalmente isso não acontece tá mas é o seguinte eu vou explicar para vocês lá lá na frente o que vocês ia ter que fazer para continuar duplicando tá bom galera na verdade vocês ia ter que sair da sessão tá bom pessoal ia ter que sair da sessão beleza mas enfim vamos para o nosso banco e vamos supor que o mapa ainda continua sumido e a gente tá bugado então vou explicar o processo para vocês aí tá vamos fazer aquele teletransporte aqui numa missão de perto do banco vamos no amigo aí e vamos tá clicando para agora é para dar o erro de mira tá bom vamos confirmar a primeira tela e cancelar a segunda tá bom pessoal pessoal presta atenção aqui ó na placa tá bom 906 é o final tá bom 906 é o final veja vou entrar no novo carro e a placa vai ser alterada pegando a matrícula da faixa agora ó 055 tá bom 055 beleza a gente entra vai pegar a nova matrícula tá o carro tá duplicado porém ainda não salva a gente vai entrar de a pé no com e vai sair pelo fundo beleza e agora sim galera agora a gente entra vai dar seta para direita porque o armazém está lotado porque o carro original tá lá dentro agora a gente vai salvar a cópia aí tá e o original que a gente duplicou vai parar lá no lugar da fagio e a gente vai ter a cópia aí dentro aí mano mas qual que eu vou continuar duplicando qualquer um galera você vai lógico que vai duplicar esse aqui tá bom então vamos supor pessoal que meu mapa não desbogou naquele momento lá da boate normalmente isso não acontece tá bom galera fica bugado seu mini mapa você não vai ter como continuar duplicando na mesma sessão o mapa não desbuga somente pousando o helicóptero em cima do eclipse tower mas esse não é o foco do vídeo tá esse método aí já já nem um método que vinga mais né enfim que que você vai ter que fazer pessoal vai ter que apertar start vgta online e vai para o criador lá no criador agora vocês vai apertar start novamente vai em gt online vai numa sessão de convite vai voltar deixando a sua restauração aqui no banco e vai voltar e vai duplicar de novo pronto só isso tá bom galera vai pegar esse mesmo veículo aqui e vai sair com ele lá para fora e vai colocar ele ali no cantinho aquele mesmo esquema para aparecer seta para direita e a bolinha do com e pronto galera carro duplicado solo faturei 2 milhões aqui já dá para comprar alguma coisinha na dlc né então claro que você vai fazer várias duplicações aí beleza pessoal então tá aí método solo funcionando após atualização tá e aí você pode faturar muita grana com esse glitch aqui beleza então galera vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto tchau